Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com a participação da Rosana Siqueira, que chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Rosana, bom dia, quais são as informações hoje? Bom dia, Ana, bom dia, habitadores aí de Três Lagos. A informação aqui não é muito positiva, não, Ana. Os trabalhadores aqui, os campograndenses, se depararam hoje com a 1,40, né? A tarifa de ônibus nossa aqui da cidade, agora ela passa a custar R$ 4,40. Ela foi publicada na última quarta-feira e até então o valor que era pago era de R$ 4,20. Segundo a portaria que foi publicada, as linhas exclusivas que são conhecidas como os fresquinhos, aquelas que têm um arzinho condicionado aí, vão para R$ 5,40. A gente sabe que esse aí é um contrato anual, que ele é feito com os consórcios aqui que administram o transporte público, mas gerou bastante discussão aí na população, até porque não está fácil, né, Ana? Você trabalhar com o rendimento do salário bem abaixo do que se necessitaria e a tarifa aumentando dessa maneira. E esse valor ainda desagradou os donos de transporte público. Exatamente, Rosana, lembrando que aqui em Três Lagoas, né, a gente segue sem o serviço do transporte público, a gente ainda não tem esse problema com relação à tarifa, a gente tem acompanhado essa situação na capital. Aqui a previsão é para que o transporte público volte a funcionar agora neste mês de janeiro, né, a gente fica aí na expectativa, porque a gente sabe, né, da importância do transporte público diante de um reajuste tão alto, né, do combustível, gasolina, enfim, a gente espera que esse serviço possa funcionar a contenta em todas as cidades. É um transporte mais barato, é um meio de locomoção mais barato, né, Rosana? Mesmo com essa alta, a gente sabe que ainda é, e é o mais popular aí também, o que os trabalhadores mais utilizam. O grande é um volume muito grande de pessoas que utilizam diariamente o ambiente público para trabalhar. E agora com essa questão da volta da Covid, da pandemia e de gripe, as autoridades estão pedindo ainda mais cuidados aí nas medidas de biossegurança para as pessoas que vão buscar esse transporte público, que usem máscara, que realmente elas se protejam, levem o seu óculos gel para evitar aí maior contaminação.